Música Quadros de cores vibrantes e pinceladas agressivas que em sua maioria retratavam paisagens de sua terra natal. Retratos e autorretratos que expõem técnicas e sentimentos que fascinam os olhos dos apaixonados por arte. E é difícil acreditar que tais obras só tenham alcançado fama e reconhecimento após a morte do pintor. Vincent Van Gogh usou como inspiração para suas obras os sentimentos obtidos de sua conturbada e difícil vida. Hoje, vamos falar da vida e obra de uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte. Hoje, falaremos de Van Gogh. Mas antes da gente começar, não se esqueçam de deixar o seu like aí no vídeo, Se inscrever no canal se não for inscrito, é clicar no sininho para receber todas as nossas notificações. Dito isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vincent William Van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, na cidade rural de Zundeste, Holanda. Era o filho sobrevivente mais velho do pastor calvinista Theodorus Van Gogh e da dona de casa Anna Cornelia, herdando o nome do seu avô paterno. Era o primogênito de seis irmãos, tendo uma grande amizade com seu irmão mais novo, Theo. No que diz respeito, há fontes relacionadas à vida de Van Gogh, se encontra em um conjunto de cartas que, em sua maioria, eram destinadas a Theo. Sabe-se, por exemplo, que Van Gogh morou em diferentes cidades, como Bruxelas, Londres e Paris, e depois se mudou para o sul da França, na cidade de Arles, onde tentou fundar uma comunidade de pintores. Inclusive, é lá que está a icônica Casa Amarela. Foi nesse período que conheceu o pintor francês Paul Gauguin. Mais tarde, falaremos dele. Começou bem cedo na arte, mas não como pintor, e sim como negociante de arte, ao lado de Theo, e teve trabalhos esporádicos, como professor de internato e balconista de livraria. Como negociante de arte, obteve um moderado sucesso, quando, com 20 anos de idade, foi transferido para uma filial de arte em Londres, chegando a ganhar bem mais do que seu próprio pai. Mas, por divergências artísticas, foi demitido um ano depois. Se tornando cada vez mais religioso, se mudou para a casa do seu tio, que era um respeitado teólogo. Van Gogh tinha a intenção de se tornar um pastor, só que teve seus planos frustrados, quando foi reprovado no exame de admissão de teologia da Universidade de Amsterdã. Decepcionado, saiu da casa do seu tio. Logo depois, assumiu o cargo de missionário, em um distrito operário de mineração, onde chegou a dormir em palha, em uma cabana miserável. Mas não durou muito tempo. Logo, ele foi demitido. Sua família, especialmente seu pai, ficaram frustrados com a situação do filho, e aconselhou que Vincent fosse internado no asilo para Lunáticos. Seguindo o conselho do seu irmão Theo, Van Gogh resolve se dedicar à arte e viajar para Bruxelas no final do ano, para ingressar na Academia Real de Belas Artes de Bruxelas, onde estudou perspectiva e modelagem. Terminado o curso, ele vai para Aya, para se encontrar com seu primo de segundo grau, Anton Malvan, que era um artista de sucesso. Malvan aceita Van Gogh como aluno, mas os dois acabam se desentendendo. Nesse mesmo período, ele começa um relacionamento com uma prostituta, mas por desaprovação dos seus pais, ele abandona a mulher. Sua primeira grande chance aconteceria em 1885, em uma exposição que ia acontecer em Paris. Theo pergunta a Vincent se ele tinha pinturas prontas para a exibição, e Van Gogh mostra sua primeira obra conhecida, Os Comedores de Batata, e a série de estudos de personagens camponeses, que não foram bem avaliados. Segundo Theo, eram escuras demais, diferentes do estilo do impressionismo. Van Gogh se muda para Antuêpia, onde vivia a base do dinheiro que Theo enviava, sem se alimentar direito, preferindo gastar o dinheiro em materiais de pintura, e também estava tendo problemas com o alcoolismo. Novamente, prestou exames de admissão ao nível superior, na Academia de Belas Artes de Antuêpia, mas após conflitos com os instrutores, ele sai da academia, e se muda para Paris em 1888, onde dividiu o apartamento com Theo, pintando retratos de amigos, e o famoso quadro, A Cortesã, inspirado em uma xilografura japonesa. Ele se inspirou muito nas obras japonesas, para realizar seus trabalhos e evolução com cores, chegando a realizar cópias de pinturas japonesas famosas, para posteriormente, se dedicar ao gênero camponês, inspirado nas obras de Jean-François Millet, e chegando a fazer cópias das obras do pintor, usando seu próprio estilo. Em 1888, Van Gogh se muda para Alice. A passagem pela cidade, se tornou um dos períodos mais prolíficos de Van Gogh, onde ele completou 200 pinturas. Foi nesse período, que ele pintou os famosos quadros, O Quarto em Alice, onde realizou três versões dessa obra, e a segunda série de girassóis, sendo que a primeira, foi feita ainda em Paris. E foi a partir da segunda série de girassóis, realizada em Alice, que Van Gogh começou a série, A Decoração da Casa Amarela, que foi o seu principal projeto na cidade, onde se destaca a sequência de girassóis, e a chamada segunda etapa, destinada a retratos como, A do Carteiro Joseph Rowling, e a chamada terceira etapa, com os quadros, O Café Noturno, A Cadeira de Van Gogh, e vários e vários outros quadros. Em 1888, Paul Gauguin, faz uma visita a Van Gogh, e esse, via isso como uma tentativa de colaboração coletiva, entre os dois artistas. Gauguin, fez um retrato de Van Gogh, intitulado, O Pintor de Giraçóis, mas o relacionamento deles, começaram a se deteriorar. Contam, que em um desses desentendimentos, Van Gogh, em um surto, decepou parte de sua orelha com sua navalha. Gauguin, notificou imediatamente Theo, que correu para a estação, para embarcar em um trem noturno para Alice. Ele chegou no dia de Natal, e confortou Vincent, retornando a Paris no dia seguinte. Posteriormente, Van Gogh, foi internado na Instituição Psiquiátrica de Saint-Rémy, em 8 de maio de 1889. Foi nesse período, que ele pintou os quadros, A Noite Estrelada, que é sem dúvidas, uma das suas obras mais famosas, As Oliveiras, e Os Cipestres. Em maio de 1890, Van Gogh, deixou a clínica de Saint-Rémy, e por um período, mora no subúrbio os parisienses, e depois se muda para a comuna de Auvers-Soir's. Em julho de 1890, Van Gogh, completou duas pinturas, uma das quais, é provavelmente seu trabalho final, sua saúde mental, ainda estava muito instável, percebida pelas últimas cartas enviadas a seu irmão. Em um certo dia, Van Gogh, deixou a pousada após o café da manhã, passando o dia inteiro fora, retornando só a noite. O instalajadeiro, notou que ele estava caminhando com dificuldade, e com a mão no peito, ou na barriga segundo algumas fontes. Perguntado a ele se estava tudo bem, ele respondeu com uma certa dificuldade que sim, e sobe aos seus aposentos. Após ouvir gemidos, eles entram no quarto, e encontram ele encolhido na cama. Quando perguntado se estava doente, ele mostra uma ferida perto do coração, admitindo, que deu um tiro no próprio peito com um revólver. Na manhã seguinte, Theo corre para o lado de seu irmão, encontrando-o de bom humor. Mas em poucas horas, a saúde de Vincent começou a piorar, sofrendo de uma infecção, resultante do ferimento. E na madrugada de 29 de julho de 1890, morria um dos maiores artistas que o mundo já viu. A fama das obras de Vincent van Gogh, começou a se espalhar na França e na Bélgica durante o último ano de sua vida. Van Gogh expressou em sua arte, toda dor e sofrimento que sentia. Sua vida solitária e depressiva, foi a fonte para suas maiores obras, como A Noite Estrelada, pintada enquanto ainda estava no asilo. Em toda sua carreira, ele vendeu apenas um quadro, A Vinha Encarnada, tendo pintado ao todo cerca de 2.500 peças, entre pinturas e esboços, em um período de 10 anos. E assim, fica o seu legado para a arte. Pessoal, chegamos ao fim do vídeo. Peço a vocês que se gostaram do conteúdo do vídeo, não esqueçam de deixar o seu gostei aí embaixo, e seguir o canal se não for inscrito. Feito, eu agradeço de coração. Um grande abraço e até a próxima!